2023 ainda nem chegou, mas eu já tô com uma listinha de filmes que eu tô empolgado pra assistir e o filme que a gente vai falar hoje é um que assim, eu tô muito, mas muito animado. Por quê? Porque eu sei que vai ser uma galhofa, mas vai ser uma galhofa boa. Vocês me pediram, lá quando saiu o primeiro trailer de Megan, pra eu trazer aqui um react. Só que na época que saiu esse trailer eu não consegui trazer, comentei sobre ele nas minhas redes sociais, mas não consegui trazer nada pro YouTube. Mas hoje, como esse começo de dezembro tá bem ali paradinho, eu consegui tirar um tempo pra assistir esse trailer e trazer o react pra vocês. Então, bora lá, que olha, eu tô empolgado pra ver. O primeiro trailer de Megan eu curti bastante, vamos ver esse segundo. Eu projetei a Megan pra que a Cade não se sentisse sozinha. Ah, é uma fofinha, né, essa Megan? É o cuti-cuti. Com a usuária principal. E quando você fizer isso, vocês duas estarão sincronizadas. Que doido! Ai, tá doido, né? A trilha sonora de Megan, assim, gente, o filme nem estreou, mas eu já tô dando 10 de 10 pra essa trilha sonora. No primeiro trailer teve Night to Have a Friend da Taylor Swift e agora tem Doll da Bela Port. A Megan não é uma pessoa quente. Não fala assim dela. Como que alguém se assusta com uma coisinha tão fofa igual essa? Ossos do ofício. Eu sou louca que eu acho. O pior é que ela parece uma boneca, mas ela parece um ser humano. Olha, é igual um cachorro. O que você se deu hoje? O que você se deu hoje? Não vou deixar nada machucar você nunca mais. Bem protetora, né? Ó. Eu fiz alguma coisa que te chateasse, de amor. Você acha que tá maximizando a sua função? Não, juro. Será que tem carteira? Hum. Dei tranta de olho. A ceninha. Eu queria fazer um TikTok com essa dança. Eu gosto dessa música. Bela Port for de TikTok é pra música. O que está acontecendo? O que é você? Eu sou a Megan. Gente. É muito tosco. E é por isso, sabe? É por isso que é bom. É por conta da tosquice. Não tem muito que eu comentar sobre Megan. até porque a gente sabe que vai ser basicamente a premissa que tá no trailer. Uma boneca que tá ali com um software meio ruim vai começar a atacar as pessoas. Eu não sinto que vai ser alguma coisa sobrenatural. Acho que vai ser uma coisa mais tecnológica mesmo. Assim como foi o Chuck de 2019, né? Se eu não me engano, em 2018. Que ele era um boneco robótico. E ele acabou dando defeito. E ele se tornou o assassino. E eu, aliás, gosto desse Chuck. Se Megan seguir por esse lado desse Chuck de 2019, vai ser uma coisa legal. E, aliás, Chuck e Megan são da mesma empresa. Quem sabe a gente tem um crossover de Chuck com a Megan? Eu amaria. É sério. Deve ser muito da hora ver esses dois bonecos. Eles até discutiram no Twitter. Eu não sei se vocês viram. Quem me acompanha no Twitter deve ter visto. Mas eles discutiram o Chuck falando pra Megan. Ai, tem gente que quer ser eu, sabe? Eu que comecei isso. E as pessoas agora tentam me copiar. Hilario, hilário. O marketing desse filme da Megan e do Chuck são incríveis. E Megan tá prometendo ser um filme gostosinho de ser assistido. Eu acho que pra um filme de começo de ano, Megan vai ser aquele terrorzinho gostoso pra começar o ano com o pé direito, sabe? Não acho que vai ir mal na crítica, porque eu confio muito no James Bond, eu confio muito na produção dele. Ele é um cara que sabe o que tá fazendo. Mesmo que ele, às vezes, entregue uma bomba ou outra. Ainda assim, ele tem um dedinho bom pra escolher algumas produções, pra contar certas histórias de maneira única. E esse filme aqui parece que vai ser uma coisa mais ou menos assim, que vai ser ali pra um lado meio farofento, mas ao mesmo tempo vai ter as natanças que a gente gosta, vai ter contagem de corpos, vai ter um final, quem sabe, em aberto pra uma sequência, porque eles não vão deixar passar batido. É a cara da Universal, colocar um final em aberto pra uma Megan voltar em um segundo filme. Gente, se Chuck tem seis filmes, tem uma série, por que a Megan não pode ter uma sequência? O filme nem lançou, mas hoje eu tô falando de sequência. Eu sinto que eu vou adorar esse filme. Eu tô falando assim, eu me conheço, sabe? Vai ser galho ofento, mas eu vou tá lá passando o pano e falando, gente, Megan é incrível. E se eu não falar Megan é incrível, vocês podem voltar depois da minha crítica e comentar aqui que eu tô errado. Porque geralmente eu não tô errado. Aliás, eu não sei se vocês notaram, mas o tom do primeiro trailer, em relação ao tom desse segundo trailer, mudou muitas coisas, né? O primeiro trailer, mesmo que tivesse ali um terror, ainda assim eles fizeram de uma maneira um pouquinho mais amigável, sabe? Ai, como é bom ter um amigo, um companheiro, nunca se sinta solitário. Com a Megan você vai se sentir acolhido. A Megan vai te ajudar e fazer isso e fazer aquilo. E nesse segundo trailer foi a Megan é o capiroto em formato de boneco. E se você não fizer ali as coisas do jeito que ela quer, ela vai acabar com você. Foi basicamente essa a grande diferença. E eu gostei muito desses dois trailers com tons diferentes, com músicas boas que são diferentes. Aliás, o álbum Lover, né, que foi uma bomba da Taylor Swift, tá conseguindo agora se sobressair por conta desses filmes que tão saindo, que acabou ali meio que colocando algumas músicas dela. Eu já ouvi acho que umas três músicas em três filmes diferentes do Lover, porque o Lover não se pagou, vamos falar a verdade. Foi uma das bombas da carreira da Taylor Swift. E agora ela tá conseguindo ganhar um destaque. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Megan. Tô esperançoso, tô com uma expectativa alta. Quero saber muito o que vocês acharam desse trailer, o que vocês acharam do primeiro, qual vocês gostaram mais. Eu confesso que eu gostei mais do segundo trailer. Foi bem mais sombrio, assim, foi bem mais da hora. E, assim, apesar que ele entregou algumas mortes, né, e eu odeio quando isso acontece. Por isso que eu nem assisto o trailer do filme de terror. Só tô trazendo esse trailer porque vocês me encheram na DM do Insta e vocês me pediram bastante comentários de outros vídeos. Então eu estou aqui trazendo esse vídeo. Vocês pediram, então eu quero pelo menos que vocês engajem, coloquem o comentário lá de vocês. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou. E se inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries e de filmes. Beijo e tchau!